Oi, oi, oi família. Como vocês estão? Eu sou a Angélica e no vídeo de hoje nós teremos o som de tesoura acordando o tecido e também sons de boca. Não, não se preocupe que esses aqui são pernas de algumas calças que eu curtei. Em casa de pobre, calça quando morre vira shorts. Podem ficar tranquilos. Amores, vamos pra mais um vídeo. Peço que já deixem o seu like, comentem o tipo de vídeo que vocês gostam. E pra quem é novo no canal, peço também que se inscreva. Muito obrigada. E bora ao vídeo. Coloque os fones de ouvido e relaxe. 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 Pardon, rap Nem. Relaxe. Relaxe. Desculpe, relaxe. Perd collectors Partiu um alô. Teneste de suí с alô. Desol, 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 desol. Vou guardar essa outra perna para que um outro dia possamos utilizar. Eu vou usar o meu ovo e eu vou usar o meu ovo. Quando eu vou usar o meu ovo, eu vou usar o meu ovo. Eu vou fazer o que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toc, 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 tico Tica, 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 tica Tchu tchu, tchu 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 tchu. Corta 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 Corta, corta, corta O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.